Olá, preparem-se, porque o vídeo vai ser longo, porque eu fui várias vezes à Farolí de Lisboa e perdi a cabeça. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos mostrar aquilo que comprei na Feira do Livro. Eu fui à Feira do Livro várias vezes, muitas vezes mesmo, vezes demais e, portanto, comprei livros. Nos livros do dia, comprei livros fora dos livros do dia, comprei algumas novidades que queria comprar e, portanto, aproveitei para comprar na Feira. E na hora H, curiosamente, não comprei, porque a única vez que fui à hora H estava muita confusão, muita gente. Foi no dia do Spring de Leitura, eu estava muito cansada, emocionalmente muito desgastada, se quiserem, e, portanto, acabei por não comprar nada. Antes de eu mostrar os livros da Feira do Livro, se és novo no canal, deixa-me dar-te as boas-vindas. Espero que gostes, espero que fiques por aí, espero que subscrevas o canal e, se gostares do conteúdo, não te esqueças, no final, de pôr-se um like e não te esqueças também de acionar o sininho para receberes as notificações. Embora os vídeos aqui no canal sejam à segunda, quarta, sexta e domingo, mas não há nada como receber as notificações. Então, vamos lá falar dos livros da torre imensa que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa. Vamos lá passar vergonhas. Comprei O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que foi uma sugestão de uma amiga minha e estou com alguma curiosidade de ler este livro porque já me disseram que era bastante bom. Depois, numa daquelas bancas de livros mais baratos, comprei O Peso do Coração, da Rosa Montero. A Porta Editora tinha umas bancas com livros mais baratos e eu tinha lido o último da Rosa Montero o mês passado, gostei bastante e, portanto, resolvi trazer este que não tinha ainda. Também, a minha amiga Maria João Diogo me falou deste romance, deste livro e eu acabei por o comprar, não sei nada. É uma sugestão da Maria João Diogo e, portanto, eu resolvi seguir aquilo que ela me disse. Comprei uma novidade, Noiva à Experiência. É um livro que eu acho que vai ser um livro divertido, um livro mais leve, estou à espera que assim seja e, portanto, estou com alguma curiosidade de o ler. Naquela nova coleção da Pinguim, aquelas coleções dos clássicos da Pinguim, comprei o do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo com Oresma. Vai entrar naquele projeto que eu tenho de ler literatura brasileira, já não é propriamente um autor contemporâneo, é um clássico, mas eu não quis deixar de comprar o livro. E este é o 2, mas eu também comprei o 1, comprei do Leonardo Padura, O Quarteto da Havana, o 1 e o 2. Depois, o Padura estava lá e esteve a autografar os livros e eu aproveitei e trouxe os dois volumes para a minha biblioteca, para assim ficar com o Padura. Calma, que ainda não acabou. Os meus amigos brasileiros têm falado muito deste livro e eu resolvi comprá-lo para ver o que é que vou achar. Eu que tenho a mania de dizer que não gosto de fantasia, que tenho que deixar de dizer, porque na verdade os últimos livros de fantasia que eu tenho comprado, tenho gostado, resolvi comprar este, Uma Magia Mais Escura, a ver com aquilo que eu acho. Comprei da Lúcia Vaz Pedro o Prova, há muito tempo que eu não leio um livro erótico, há muito tempo que eu não me passeio por essa tipologia de texto e, portanto, comprei este livro, que é um livro pequenino, fininho, para ver. Comprei também, porque não tinha, mas resolvi comprar, os melhores contos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um dos meus autores fetiches e esta edição é lindíssima, já viram? Muito bonita e eu resolvi trazê-lo para casa. Mas há mais. Dentro das novidades, não podia deixar de ser, eu vou ser herege e dizer que não gostei da Rapariga do Comboio. Quer dizer, não é não gostar. Gostei, mas não achei que fosse um livro para todo aquele encantamento que houve na altura e todo aquele burburinho que houve na altura. Depois gostei muito do escrito na água, mesmo muito, e então resolvi comprar um fogo lento, quase para tirar dúvidas. Do Francisco Geraldes, o jogador de futebol. É verdade, comprei o seu livro de poesia, cito longe tarde, e estou muito curiosa. É muito interessante ver um jovem que é jogador de futebol profissional e que lê, e que lê bons autores. E, portanto, eu estou muito curiosa com a poesia do Francisco Geraldes e resolvi comprar o seu livro de poesia. Ele também lá estava, acabou por me autografar o livro e tivemos uma conversa muito, muito simpática. Do On Jacky, comprei o seu último livro, o livro do deslembramento. Acho que era o livro do On Jacky que me faltava. O On Jacky também lá estava. Fiz-me este autógrafo fantástico, lindo de morrer. E foi outra novidade que eu trouxe. Continuando nas novidades, trouxe O Assalto do Passado, da Sandra Brown. Eu gosto muito da Sandra Brown. É uma autora de que eu gosto muito dos livros e, portanto, este é o último dela. Eles já não publicavam nenhum livro dela há algum tempo e eu resolvi trazer. Depois, trouxe, por sugestão de uma das pessoas que estava a trabalhar na Porto Editora, dias de outono, do José Rodrigues. Ele estava lá. Acabou também por me autografar o livro e ele é também muito simpático e eu acabei por trazer o livro dele. Vamos ver o que é que eu vou achar. Ainda não acabou. Este ainda nem o abri, Beatrix Potter, uns contos completos. Vamos ver. Eu gosto muito daquilo que conheço desta autora e quero-me deliciar. Sentir-me outra vez criança e deliciar-me com estes contos. Por culpa da Ana Lopes, do The Phoenix Flight, da Outra Mafalda e da Faye. E porque eu fui assistir à conversa delas sobre a Roda do Tempo e sobre aquilo que elas tinham a dizer sobre a Roda do Tempo. E porque ganhei uma t-shirt da Roda do Tempo, fui comprar o primeiro volume, o Olho do Mundo, da Roda do Tempo. Já vos mostro a t-shirt, que tinha prometido depois de ganhar a t-shirt, que tinha então agora que comprar o livro. E aqui está ele, prometido é devido e comprei o livro. Fui buscar a t-shirt. Olha, aqui está ela, que eu ganhei num sorteio durante a discussão que as meninas tiveram da Roda do Tempo. E aqui está ela, eu tinha prometido, quando ganhei a t-shirt, que comprava o livro e comprei. Comprei ainda os contos completos dos Irmãos Grimm. Estava em Livro do Dia, saiu muito barato. E é algo que eu queria muito ter há muito tempo, estes contos dos Irmãos Grimm. E, portanto, aqui estão eles. Da Hélia Gonçalves. Este foi uma prenda da minha amiga Sandra Carvalho. E temos aqui os dois autógrafos, um da Sandra, o outro da Hélia, que é uma simpatia e que eu estou com grande curiosidade de ler este livro dela, da Hélia, que não sei se vou gostar, mas estou com grande curiosidade. Também comprei, porque gosto muito das crónicas dele, tive o prazer e a honra de conversar com ele e de lhe dizer isso, do Luís Osório, fechei os secretos. O Luís Osório também lá estava, também me autografou o livro, também é um daqueles que eu quero ler proximamente. E o último, Lola, da Cátia Vieira. Cátia também lá estava, é uma simpatia à Cátia também. Uma miúda muito, muito simpática, que também me autografou o livro e eu gostei muito. Atenção que não é nada o último. Ofereceram este livro, A Menina dos Olhos Ocupados, do André Carrilho. O André Carrilho também lá estava, fez-me um autógrafo fantástico. Este livro ganhou agora um prémio e eu estou muito curiosa para o ler, comecei-o na Feira do Livro. Não o acabei, mas quero muito lê-lo agora, proximamente. Também lá estava a Sarah Roddy e que também me autografou o livro e eu vou ler este para um clube de leitura ainda este mês. E finalmente comprei da Lisa Windgate. Este é uma novidade, eu gostei muito do outro livro dela e comprei o livro dos Amigos Perdidos, que estou também com grande curiosidade para ler, porque gostei imenso do outro livro dela e disseram que este ainda era melhor. Como veem, foi assim, a loucura total, foi o descalabro, o que quiserem. Mas foi o que foi. Pronto. Isto foi o que eu comprei na Feira do Livro. Vergonha, ou talvez não, mas o certo é que eu espero lê-los, se não este ano, pelo menos o princípio do ano que vem, ou pelo menos antes da Feira do Livro de Lisboa de 2022. Digam-me o que é que compraram na Feira do Livro, digam-me o que é que acham, se compraram algum destes livros, o que é que pensam destas compras, digam o que acharem e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.